O Noivo Azei A cidade santa é certa e herdará Aquele que até o fim perseverar Terá o privilégio de morar no céu Somente quem em todo tempo for fiel Será arrebatada uma linda cidade A igreja que professa a verdade Ao que vencer em nome do Senhor Vai ser alcançado pelo seu amor Ninguém pode informar Qual o dia e a hora Os acontecimentos estão a mostrar Que a volta do resto aberto não demora Os fortes sinais são claros Desperta povo, santo noivo vem aí Se limpa e se vista de toda pureza A trompeta vai tocar e o povo vai subir O noivo vem Buscar a sua igreja que ficou de pé A noiva aprovada que lutou por pé Será maravilhoso o que vai acontecer O noivo vem Revar a noiva amada que se consagrou A igreja imaculada que se preparou E tu piscar de olhos Vamos ver A face do Senhor Ninguém pode informar Qual o dia e a hora Os acontecimentos estão a mostrar Que a volta do rei está perto não demora Os fortes sinais são claros Desperta povo, santo noivo vem aí Se limpa e se vista de toda pureza A trompeta vai tocar E o povo vai subir Subir O noivo vem Buscar a sua igreja que ficou de pé A noiva aprovada que lutou por pé Será maravilhoso o que vai acontecer O noivo vem Levar a noiva amada que se consagrou A igreja imaculada que se preparou E tu piscar de olhos Vamos ver A face do Senhor O noivo vem Buscar a sua igreja que ficou de pé A noiva aprovada que lutou por pé Será maravilhoso o que vai acontecer O noivo vem O noivo vem O noivo vem A noiva amada que se consagrou A igreja imaculada que se preparou E tu piscar de olhos Vamos ver A face do Senhor Vem 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 E estamos te esperando Vem Vem Tem um povo te adorando Vem Vem A peça de Senhor Vem Vem Queremos te encontrar Vem 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 Volta logo Por favor Vem Vem E estamos te esperando Vem Vem Tem um povo te adorando Vem Vem A peça de Senhor Vem 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 Queremos te encontrar Vem Vem Pra sempre te adorar Vem Vem Volta logo Por favor Vem Vem Busca a sua igreja Vem 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 Olha o que vai acontecer O noivo Vem Prevar a noiva amada Que se consagrou A igreja imaculada Que se preparou E no viscário de olhos Vamos ver A face do Senhor Vamos ver A face do Senhor Pain, pain